Eu te comei, nem perguntei seu nome A te comeu, nem perguntei seu nome Por nós é sempre assim, nós tá capiru de poissão Por nós é sempre assim, nós tá capiru de poissão Por nós é sempre assim, nós tá capiru de poissão Já que é orgia, já que é orgia Chama a mãe, chama a filha Chama as duas filha da puta pra fazer uma putaria Já que é orgia, já que é orgia Chama a mãe e chama a filha Chama as duas filha da puta pra fazer uma putaria Chama a mãe e chama a filha da puta pra fazer uma putaria É tudo em família, porra Oh novinha, hoje você tá louca Vou colocar pra fora, você vem cá de boca Cá de boca, cá de boca Hoje você tá louca Vou colocar pra fora, você vem cá de boca Cá de boca, cá de boca, cá de boca Bela é tabi Vem cá, o povo vem, do que vem Vem, do que vem Vem, do que vem Eu te comi, nem perguntei seu nome A te comeu, nem perguntei seu nome Por nós é sempre assim Nós tá capiro, depois some Já que é orgia, já que é orgia Chama a mãe, chama a filha Chama as duas filha da puta pra fazer uma putaria Já que é orgia, já que é orgia Chama a mãe e chama a filha Chama as duas filha da puta pra fazer uma putaria Chama as duas filha da puta pra fazer uma putaria É tudo em família, porra Oh novinha, hoje você tá louca Vou colocar pra fora, você vem cá de boca Hoje você tá louca Vou colocar pra fora, você vem cá de boca Bela é tabi Vem, 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 vem Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado E não vai, vem, 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 vem Ai, 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 aiрей